Bom, falando sobre o mercado do café, vamos falar sobre o mercado do boi gordo, que não começou nada bem as cotações do mercado lá da B13. O mercado físico tem ainda, mostrando que ainda há muito o que acompanhar nesse início do mês de novembro. Vamos às notícias da pecuária, vamos lá. Bom, o mercado começou o mês de novembro pressionado na B3 com cotações em queda. É o que a gente vai acompanhar agora, o mercado lá na B3 para o boi gordo. Novembro, R$ 233,65, caiu 0,62%. Dezembro, R$ 235,65, 0,70 de queda. Janeiro, R$ 235, recuou 1,26%. Fevereiro, R$ 235,30, queda de 0,93%. O boi gordo recuou na B3, no mercado físico, a apuração feita pela Scott Construiria. Duas de 32 praças apresentaram queda de mais estabilidade, como foi o mês de outubro, segundo o próprio indicador, estável para as negociações do mercado do boi gordo. Algumas altas pontuais, quedas também pontuais. Agora, a expectativa em relação a esse mês de novembro. Esse é o boi comum. São Paulo Barretos da Laçatuba já descontado, R$ 229, à vista R$ 231,50 no prazo. Minas Gerais ao Norte, R$ 214,50 à vista, R$ 216,50 no prazo. Dourados, R$ 224,50 à vista, R$ 226,50 no prazo. Sul da Bahia, o Bahia é o Sul, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no prazo. Próxima tela, mais quatro praças de comercialização. Oeste do Maranhão, R$ 214,50 à vista, R$ 216,50 no prazo. Redenção no Pará, R$ 205,00 à vista, R$ 207,00 no prazo. O Acre, R$ 195,00 à vista, R$ 197,00 no prazo. Rio de Janeiro, R$ 229,00 à vista, R$ 231,50 no prazo. Bom, mês de novembro começou. O que esperar desse mês? Vamos às informações e análises do Ibervili Neto, que já está conosco. Olá, Ibervili! Olá, Braga, olá a todos. Braga, no fechamento praticamente dessa semana, nós não tivemos alterações do cenário do mercado do Boi Gordo. Os frigoríficos seguem um pouco mais tranquilos nas compras, mas por outro lado a gente teve uma indicação positiva dos preços no atacado. Então isso vem ao encontro do que nós tínhamos comentado nos últimos dias, de que esse início de mês pode ser um momento de retomada de firmeza para o mercado. Mas a gente ainda não observou isso para o Boi Gordo. Agora no atacado, o atacado já dá sinais de um cenário mais firme. E hoje nós tivemos a liberação dos dados das exportações de outubro. Então nós tivemos, considerando médias diárias, a gente teve uma queda de 10,6% no volume embarcado, média diária de outubro deste ano versus outubro do ano passado, 10,6%. Mas quando a gente pega o mês fechado, a gente teve uma queda de 1,2% no volume total de outubro deste ano. Por quê? Porque outubro deste ano teve dois dias úteis a mais. Então tem essas duas leituras. A velocidade das exportações diminuiu, a magnitude é de 10%, mas quando a gente fecha o mês a gente está falando de uma queda de 1%. Um volume total de 186 mil toneladas, que não é um volume pequeno. Lembrando que o maior volume já exportado pelo Brasil foi 203 mil toneladas. O ano passado foram exportadas 188 mil toneladas, um volume entre os maiores volumes já exportados no nosso histórico. Então a gente está falando de diminuição de volume, diminuição um pouco maior de média diária, sem dúvida, mas não estamos falando de volumes ruins, tá bom? Outro ponto que cabe comentar aqui é a queda do preço, que não tem sido grande novidade. A gente está falando de uma cotação média da carne bovina exportada de 4,6 mil dólares por tonelada, esse ano, agora em outubro, versus 5,8 mil dólares por tonelada. Então uma queda de 21,4% no preço médio. Como a gente exportou um pouco menos e com preços menores, a gente teve uma queda na receita média diária de 29,7%. Então esses foram os números da exportação que saíram agora na tarde dessa quarta-feira. Vamos acompanhando. E para a semana que vem a gente tem a possibilidade do mercado estar um pouco mais firme, apesar de ainda não termos isso, vamos dizer, disso não ter sido observado para o boi gordo. No atacado, a sinalização já foi de valorização nesses últimos dias, tá bom? Vamos acompanhando. Por hoje é só. Um abraço a todos e até mais. Eu agradeço, Iberviri. Uma boa viagem semana que vem. Iberviri, você está em viagem acompanhando o que acontece na pecuária Brasil afora. É a quem eu desejo também um ótimo feriado. Bom, a todos que estiveram conosco, o nosso muito obrigado. Lembrando mais uma vez que você tem todas as informações à sua disposição. Não só no Clube de Assinantes do Tempo e Dinheiro, nos canais oficiais do TID. E lógico, sempre desejando a todos produtividade e renda. Bom feriado para quem pode folgar amanhã. E logo mais na sexta-feira, a partir das 12h30min, nós teremos outras informações do mercado pontualmente acompanhando o ajuste que deve acontecer no Brasil diante do feriado de amanhã. Vai se ajustar ao mercado internacional. E também essa taxa de juros inalterada lá nos Estados Unidos deve mexer ainda mais com o mercado como um todo. E também as informações sobre os juros aqui no Brasil que não foram divulgados só depois do fechamento do mercado desta tarde de quarta-feira. A todos nós, muito obrigado. Até mais.